Olá, meu irmão, graça e paz. Mais um dia, mais um momento em que estamos juntinhos, nos reunindo, nos reunindo para o Evangelho do Cristo, pedindo que Ele adentre em nosso lar, em nossa casa, levando para fora e para longe toda a tristeza, toda a mágoa, todo o mal, que porventura aqui esteja. Hoje estaremos lendo o livro, estamos lendo o livro, o Espírito da Verdade por Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, o capítulo é o 18, item 16. Que nos diz, Marcos, indeléveis. Em João 10, 25, Jesus nos diz, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam em mim. Leitura do livro, o Espírito da Verdade. Cada trecho do solo demonstra o seu valor na riqueza ou na fertilidade que apresenta. Cada vegetal é tido na importância do seu cerne, da sua essência, de seus frutos. Cada animal é conhecido pelas peculiaridades de importância em sua existência. O sol constitui para todos os seres fonte inexaurível de vida, calor e luz. A água significa o sangue do organismo terrestre. O fogo no creptar da lareira ou da devastação do incêndio demonstra realmente o seu papel inconfundível no campo imenso da criação. O juiz é respeitado pela integridade de seus sentimentos, ou temido pelas manifestações de venalidade a que se acolhe. O professor é acatado, consoante o grau, o grau de competência que lhe é próprio. O médico adquire confiança conforme a sua atitude ao pé dos enfermos. O coração materno revela sua íntima e seu citude no trato natural, com os rebentos de seu carinho. O filho oferece ao mundo, na experiência diária, a extensão de seu amor para com os próprios pais. A criança, em suas expressões infantis, apresenta invariavelmente o esboço, o esboço de caráter que plasmou em si, em si própria, através das vidas passadas. O usuário cria, em torno de si, gelada atmosfera de reprovação, pelos sentimentos que nutrem no ímã do próprio ser. O leviano carrega consigo constantemente os prejuízos da ociosidade ou do vício, complicando-se na intemperança dos próprios dias. O céptico representa onde estiver a aridez da mente hipertrofiada, pelo orgulho, infeliz. O crente leal a si mesmo evidencia o poder da sua fé, nas posições assumidas perante os chamamentos do mundo. Enfim, todas as criações do excelsu pai testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida. Cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando-as para subir à luz ou delas abusando para descer as trevas. Como aprendizes do evangelho, portanto, cumpre-nos indagar a própria consciência que venho, que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus. Não nos esqueçamos, segundo a lição do Senhor, que somente as obras que fizemos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis de nosso caminho a testificar de nós. Isso mesmo, meus irmãos. Nunca nós vamos conseguir. Podemos, como diz na carta aos Coríntios de Paulo, falar todas as línguas, doar todos os bens, sem o coração puro, sem o amor que brota do nosso coração. Através do nosso sorriso, do nosso olhar, nós não conseguiremos, seremos pedra de tropeço para um irmão, quiçá para a nossa própria família. Bezerra, doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres, dizia assim, abre aspas, Nunca penseis que estáis a sós. O Senhor segue à frente e seus emissários socorrem-vos, amparando-vos, inspirando-vos e sustentando-vos nos momentos mais difíceis. Então, creia nisso. Você não está sozinho. Não deixe que os dons que Deus lhe propiciou sejam enterrados, sejam vencidos pelo orgulho, pela vaidade ou mesmo pela falta de modéstia. Há um fio, há uma linha que divide o ser humilde do simplório, o ser que é culto mas que não deixa a soberba ultrapassar porque sempre haverá, existirá pessoas muito mais capacitadas do que aqueles que aqui estão a falar. Mas o que importa é que o nosso coração está cheio de amor, transbordando alegria, transbordando energia e deixando aqui mesmo atrás de uma voz que muitos desconhecem de onde venham o seu contributo. Então, lembre-se que enquanto a vida há esperança. Vamos ser esse propagador do amor. Um beijo para você, meu irmão, até amanhã se Deus quiser e Ele quer. Amém.